Eu sou Cape Verde, me é Cabo Verde, me é Cabo Verde. Margarida Silva e Alice Fortes, de tudo parte do mundo, eles têm recebido até agora reações positivas, até mesmo de Cabo Verde também. Alô, alô, todo mundo lá na Holanda, mandem-os um grande abraço desde Cabo Verde, um abraço de força, perseverança, nesse momento em que não só a Holanda, mas todo mundo está vivendo uma situação complicada, com esse novo coronavírus. Campanha, me é Cabo Verde, para conseguir mais de 10 mil euros para ajuda a Cabo Verde. Margarida e Alice lançam campanha online para Angaria Fundos, para ajudar famílias necessitadas na Cabo Verde. A exigir é só para incentivar Alice, Margarida de Tui, Letra das Ilhas, e tudo, pessoas que se engajaram nessa campanha para recolher fundos e materiais para mandar para Cabo Verde, para ajudar pessoas que têm mais necessidade nesse momento. Se Bota pode ajudar a Bota-erra, ajuda. Para todas as pessoas que têm que fazer a doação, seja ali na Holanda, onde é que for, eu vou te pedir, por favor, para dar essa contribuição via link do projeto Mi e Cabo Verde. Já não atingi os 10 mil euros, agora o nosso objetivo é os 20 mil euros e daí não te continuar. É sempre bom hoje, a nossa comunidade é engajada, de facto, a nossa diáspora nunca se esquece de Cabo Verde, mesmo estando esse também, nós lá passamos uma situação complicada, é sempre ótimo, é sempre bom hoje, mas nós tudo nos engajados para bem de Cabo Verde e para bem de tudo Cabo Verde, nós que saímos de uma situação menos fácil. Tenho certeza que a luta consegue ultrapassar esse momento difícil e tudo aquilo que não pode dar é bem-vindo. Desde já parabéns para aquele que não consegui recolher, então espera-me em breve a luta consegue estar junto para o abraçar e para o festejar, uma outra fase de vida de humanidade. não está junto, que não esquece, mas tudo aquilo que não pode fazer está na nossa mão. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.